E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, eita oi ó, tá meio susto E dessa vez nós temos uma partida completa de Rainbow Six Siege E sim, eu tô trazendo muito Rainbow, né, tô trazendo Rainbow demais, se pra ser necessária Mas é isso gente, eu estou viciada em Rainbow Six E temos eles no natural Rainbow Six aqui no canal infinitamente Mas eu prometo que eu vou trazer outros jogos, aproveita, fazer tudo errado Vou citar aqui alguns jogos, e aí vocês comentem qual vocês querem, tá bom? Temos Resident Evil 7, pois é, eu comprei Temos jogos de realidade virtual, porque eu comprei a Playstation VR Senão eu não trouxe o unboxing nem nada do tipo Mas temos FIFA também, porque se você não sabe, meu querido, eu jogo futebol assim, eu jogo FIFA Então se vocês quiserem vídeo, comenta aqui embaixo Temos a volta de Code Ghosts e o Beltris, tá bom? Então entre esses 5, comenta aqui embaixo qual vocês mais querem Mas sem enrolação, vamos para o vídeo e até daqui a pouco Vou te tirar não Vou te dar até cá, tá bom gente? Vai, olha pra cá Vai nada não, não vai pra lá Marca um atapão aí pra mim, por favor Se eu marcar um atapão tu não decorou ainda não, é bem aí ó Achei já Tchau, caiu Valeu Arrasou Não, vou marcar daqui, relaxa, vai ficar aqui ó Eu gosto disso, tô falando Joga, pera, casual, por que gente? Sei lá, é porque eu quase não jogo ranked, então quando eu jogo alguma coisa Ah, isso é por isso Eu quero jogar... Por que tu não joga ranked? Eu jogava, não, eu jogava com os meus amigos, mas depois eles pararam de jogar Tá em cima? Foca o verde Tá, não vai lá não, só vai lá se lascar Tem um amigo meu lá, o Hugo Farias Mentira, não é meu amigo, nem conheço Eu só tô falando que... Ah, tá ali Bora ver se a gente vai matar a gente Imagina se você vai tomar uma cervejinha agora Porra, a gente tá aqui em cima já, mano Diz, ele tem aquele sapão Esse aí, esse é o sapão aí Vem devagar lá, que tomada Eu fui avistada, fui avistada Boa, DNP, eu nunca vazei um cara assim, sem sacanagem Mas agora acho que eu já aprendi É só olhar pra cima e me atirar, né? Sério? É Atrás, atrás Atrás de quem? Ele tá falando atrás, mas não sei de quem A VALT, mano Nossa, que VALT, que burra É por isso que eu mutei ele, pra não ouvir ele Tá Não, não tá Vai sim, você atirou Mata o Fries Eu tô atirando, tá ali, ó Peguei a assistência Ah, mas você não matou É Red Eu sei, mas eu tava atirando na cabeça Não sei o que aconteceu Ele tentou Acho que ele vai ficar sozinha, gente É É É É só direita Tu não viu, né? Aí ela ficou bombardeada Tá ali, não tá? Pode, pode Essa menina é pra play, só pode Nossa Jennifer, eu acho que não vai entrar principal Ó, sem entrar principal Ela deve entrar aqui Não vai que ela vem mais abaixada Esse rádio tá me deixando nos nervos Atira nele que tu destrói Não sei, não posso se concentrar agora, não É casual, menina E daí? Ai, meu Deus Meu Deus Eu vou até sair aqui Que ela vai carregar aqui Ai, meu Deus Admite que foi cagada, gente Não foi, pô, eu vi Eu tô doando, eu tô brincando Bora, vai Eu vou entrar caralho Eu vou Aulha assim, mano Cê vai comigo? Vai comigo Bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu tô indo Porra, Guia Vai pelo mesmo lugar É foda, mano Vai 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 na frente Se tu morrer Eu volto Corre Olha a porta, olha a porta É, 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 é Aulha, menina Eu vou te dar uma vez 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 Tu morreu Tá a ponta reforçada aí? Não Quer que eu quebre? Distrair Matei um Vai Atividade inimiga, elimine ameaça Ih, caralho Ah, a Val Tava ali atrás, mano Mas eu tinha alguém ali dentro Mentira, que você tá com a red, mira Desgraçado Vai da puta Vai fora Ô, o James Fica atuando uma torrela pra mim Ela tava aí Ai, caralho Errei tudo Foi mal Ih, tá desafinado Tá até com medo Ai, meu controle tá suado Mas, gente, não morre não Para de morrer, pelo amor de Deus Eles tão vindo da onde? Atira, recruta Ah, eles tão aqui Ah, tá despejado Tá despejado Relaxa Ah, o banheiro tá totalmente desprotegido Aí, em cima de vocês Acho que tu matou, cara, gente Pega a Jennifer, me carregando Não grava, não Não posso ver o canal Meu Deus Dá falta nele, vai Boa, Jennifer Caraca Eu fiquei mal Eu tava tão em choque Que eu fiquei quieta, sabe Tipo Eu sei como é isso Parando Oh, meu Deus Quase me deu um tiro Esse menino aqui Por que que ela tá no tiro? Não entendi Vai entrar a cozinha de novo Ai, caramba Ai, tem gente ali Tem gente ali Não, eu tenho Já vou pegar Eu acho que era a Valky Não tenho certeza Certeza? O que que a mira vai tá fazendo aqui em cima? Porra, a gente tá falando com o NewX Isso aqui, ó Nossa, gente Que cagada Olha a porta aí, gente Pelo amor de Deus Matei dois, viu, meu filho? Aqui é field na velha Eu não tô entendendo Quem tá na frente? Ah, nossa Ah, não valeu Ah, valeu Tu não falou que ia gravar? Valeu Vou gravar Essa foi boa Não foi não Oi? Foi Foi excelente Deixou nada Deixei sim Eu falei Não, deixa eu levar uma aqui Senão ela vai estourar Aham, tá bom Eu tava com 3K Se eu te matar Se eu te matasse 4 Dá tchauzinho Não, cuidado Sabe que eu vou ser meu filho Então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu joinha Esqueça que compartilhe com seus amigos E se inscrever no canal Todas as minhas redes sociais Mas tá aparecendo aqui do lado Junto com a minha caixa de postais Se quiser me mandar O que segue tudo que está lá E me avisa em algumas das redes sociais Ativa o sininho Pra receber as notificações Logo que os vídeos forem postados E um beijo pra quem fica E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau